Oi gente, tudo bem? Os nossos cursistas aqui do Labped, nossa comunidade que hoje está assistindo aqui o nosso vídeo e que participam do nosso quinto encontro do Labped, vamos sempre repetir, Laboratório Pedagógico de Experiências Educativas, um projeto que tem esse curso de extensão que está vinculado ao nosso curso de licenciatura em pedagogia do IFRS. Então estamos hoje numa sexta-feira 13, né? Mas que de sexta-feira 13 não tem nada no sentido assim do medo e vamos lá trazer para vocês uma programação especial para esse nosso quinto encontro. Então assim, como já foi dito para vocês, desde quando nós começamos, lá no dia 19 de março desse ano, o nosso Labped vai ter oito encontros, estamos nesse quinto e cada vez mais a gente se aproximando de vocês. Então temos aqui duas pessoas muito especiais que fazem parte sempre aqui dos nossos bastidores, dos nossos ao vivos também, estamos com a Graciele, né? Rosa da Costa Soares, nossa pedagoga do Campos Farroupilha e estamos com a Thais, que fica nos bastidores aqui, nossa acadêmica do curso de pedagogia e nossa bolsista de iniciação científica. Bem-vindas então. Hoje dividirão comigo, que sou a professora Samanta Lima, essa nossa atividade aqui. Para que a gente possa então estar começando, nós vamos fazer uma breve retrospectiva de tudo que já passou aqui pelo Labped e eu convido então a Graciele para resgatar os nossos primeiros encontros. Assim, conta para nós um pouquinho, Graciele, o que aconteceu lá no encontro de março e maio? Oi pessoal, tudo bem? Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas. É sempre uma satisfação poder reencontrá-los, né? Estava ansiosa pelo nosso encontro de agosto. Então, lembrando, né, como a professora Samanta falou, o nosso laboratório de experiências pedagógicas, educativas, ele tem o objetivo de promover um espaço de trocas, né? E esse espaço de trocas, ele parte de dois e-books que foram construídos no ano passado, né? Pelos professores, pela rede municipal aqui de Farroupilha, a partir de projetos dos professores aqui do nosso campus, que são os e-books cartas ao professor iniciante e o outro e-book, notas sobre o brincar, experiências da constituição de uma brinquedoteca. Então, a partir disso, de textos desses dois e-books, nós organizamos os nossos encontros. Em março, o nosso primeiro encontro falou sobre a importância das experiências educativas na formação de professores. E aí, nós também apresentamos a estrutura do nosso projeto da extensão, como aconteceriam os nossos encontros, as professoras foram convidadas a falar um pouco sobre os textos que seriam apresentados brevemente no decorrer desse projeto, né? Foi um encontro bem bacana, onde nós podemos nos encontrar, nos conhecer um pouquinho, até nós usamos um padlet, onde o pessoal pôde se apresentar, falar um pouquinho, compartilharam fotos, compartilharam relatos lá. Foi muito legal poder conhecer um pouco desse grupo que vem trabalhando conosco, né? Onde nós temos várias pessoas de diferentes lugares do país, como nós comentamos lá nesse primeiro encontro, lá de março, o projeto superou bastante as nossas expectativas, porque nós previmos no início do projeto 100 vagas e, em poucos minutos, já as vagas já tinham sido, né, ultrapassadas. Precisamos expandir esse número de vagas para contemplar os interessados, isso nos deixou muito felizes, né? Então, em março foi basicamente isso. Em abril, não tivemos encontro, por conta das férias docentes aqui do nosso campus, que, como a Samanta comentou, foram fora do período, né? Não eram férias adicionais. Os nossos professores não tiveram férias em janeiro de 2021, então, em abril, eles estavam gozando das férias lá do verão. E aí, não tivemos encontro do LabPad. Em maio, retornamos, falando, então, sobre as brinquedotecas no contexto universitário. E nesse encontro, as professoras Marília e Renata, Luciane e Melina, falaram um pouco, então, sobre as brinquedotecas no contexto universitário. E as professoras Marília e Renata falaram também sobre a brinquedoteca universitária da URGS, especificamente, né? Falando sobre o lúdico no desenvolvimento profissional de docentes. Então, esses dois textos estão no e-book que eu mencionei anteriormente, notas sobre o brincar, né? E trouxeram contribuições muito ricas sobre a nossa formação docente. Então, agora, eu convido a Thais para resgatar um pouquinho dos encontros de junho e julho. Oi, estou muito feliz em fazer parte e quero desejar, quero que sejam todos muito bem-vindos. E eu vou abordar, então, o encontro do dia 18 de junho. O encontro do dia 18 de junho teve como tema principal, precisamos nos fazer perguntas. A professora é Karine Loureiro, do Instituto Federal de Porto Alegre, e Iliana Menezes, a professora convidada da Universidade Federal de Santa Maria, nos instigaram a refletir no contexto da escola e a profissão docente com o último capítulo do livro Cartas ao Professor Iniciante. Tivemos um momento muito importante com este encontro que nos fez refletir sobre nós mesmas. Muito mais do que dar respostas, é o quanto é importante nos fazermos boas perguntas, para que com essas perguntas possamos refletir sobre nós mesmos, sobre a prática do exercício, sobre a escola no sentido espaço e tempo. Vale muito a pena para quem não viu rever e faço convite para quem perdeu assistir. No dia 16 de junho, então, o tema principal era o brincar na constituição do sujeito e no desenvolvimento da linguagem infantil. A professora Gisele, do Instituto Federal de Faroupilha, falou sobre o brincar e a constituição do sujeito, reflexões a partir da teoria histórico-cultural. E a professora Lucilene, também do campus Faroupilha, falou sobre o texto que se encontra no mesmo livro, né, Notas sobre o Brincar. Brincar com linguagens é coisa séria. Isso, e as professoras, as professoras convidadas, Dulce Marta Lemos Lino, da URGS e Bianca, nos encantaram com muita música e brincadeiras, abordando a palavra brinquedo, corpos no som. Então, todos esses capítulos se encontram no Notas sobre o Brincar, experiências na constituição de uma brinquedoteca. E é bem legal, obrigada, né, a Graciel e a Thaís. E é bem legal, assim, primeiro dizer para vocês que os encontros foram fantásticos, são todos, são quatro encontros, né, quatro gravações que nós temos aqui, todas disponíveis no nosso canal do NEAD, aqui Campos Faroupilha no YouTube. Então, vocês podem rememorar também esses vídeos, aqueles que perderam um ou outro, fiquem à vontade para estarem lá. Esse último, inclusive, foi o encontro musical, né, brincamos, cantamos. Então, assim, a ideia do Lobped é muito isso, né, da gente conseguir trabalhar essa nossa constituição, professores que estamos aí nos desenvolvendo sempre, mas também trazer esse repertório para vocês, né. Então, Gurias, assim, queria convidar vocês um pouquinho para a gente comentar um pouco, né, desses nossos encontros. Chegamos nessa mais da metade do nosso curso. Então, eu vou aproveitar, né, Samanta, para provocar um pouquinho os nossos cursistas, aqueles que vêm nos acompanhando desde março, porque nós prometemos lá em março que em agosto nós conversaríamos sobre os desafios do professor iniciante. E acho que a partir desses temas que nós apresentamos até agora, muita gente já pode pensar nesses desafios do professor iniciante. Eu mesma me questionei muitas vezes, né, sobre como essas temáticas conversam com aquela professora iniciante que eu fui e como isso reflete na professora que eu sou hoje, né. Que questionamentos isso desperta em mim. Aí a fala da Karine foi fantástica, no sentido de precisamos nos fazer perguntas, né, precisamos o tempo todo, lá quando a gente está começando e no decorrer de toda a carreira. Acho que quando a gente deixa de fazer perguntas, aí então acabou, né, não tem mais o que fazer. Aí podemos desistir da docência. Quando a gente desistiu de perguntar, aí não tem mais o que fazer. E eu acho que esse é o desafio desse nosso encontro de agosto, né, pensar como essas temáticas conversam com esse nosso professor iniciante. Aquele que nós fomos, aqueles que estão se preparando para iniciar, qual é a expectativa, o que esses temas despertam em vocês, como vocês imaginam que vai ser abordar esses temas lá no início de uma carreira, de uma atividade docente, né. Quando eu, e aí eu sempre volto muito, assim, isso desperta em mim memórias, sabe, da Graciele acadêmica, da Graciele lá no primeiro emprego, no primeiro dia em sala de aula. E eu acho que essa troca das experiências que o laboratório permite é fantástica, né, porque eu penso se eu tivesse tido oportunidades como essa, como será que seria a minha prática? Será que teria sido desse mesmo modo como aconteceu? Ou será que eu faria diferente? Então, assim, muitas coisas que nós falamos no decorrer desses encontros tocam no meu professor iniciante, sabe, naquele momento lá em 2009, quando eu comecei, sabe? E eu acho que tem sido muito bacana essa experiência. Bem, bem isso mesmo, Gracia. Eu queria, assim, aproveitar, né, o nosso, nossa audiência aí, né, que nos segue também, e para falar um pouquinho desse livro que tu já trouxe para nós, o Cartas, o professor iniciante, ele está até aqui, né, para dizer um pouquinho que aqui no Labped, a gente fez uma seleção de alguns textos, nesse, nesse nosso primeiro ano, nessa primeira edição, com alguns professores participando, mas a gente convida para que vocês tenham, assim, aí, vocês têm já acesso ao livro, que vocês possam explorar como um todo, porque a gente entende que esse professor iniciante, esse professor que muitas vezes ele é tido, né, na literatura como iniciante, esse que sai da carreira, também permanece em nós, que é o que a Graça diz, a gente carrega conosco esse professor iniciante ao longo da nossa trajetória, e o quanto é importante, vocês que estão aí nos assistindo, e tem colegas que são recém-chegados na sua escola, que vocês possam, então, estar participando, ajudando e trabalhando com esses colegas que chegam, né, então, assim, o professor iniciante, tido como aquele de três a cinco anos de recém-formado, ele precisa muito desse apoio dos seus colegas, mas também esse apoio que a gente tem aqui do LabPad, por exemplo, que é uma experiência que agora está se dando na virtualidade, mas que tem propiciado isso que a Graça falou, pessoas de vários lugares do país aqui contribuindo conosco, então, assim, é muito importante mesmo essa presença de vocês, mas também esse resgate, né, o laboratório é um espaço de construção, de aprendizado, é um espaço de troca de conhecimento, e é sobre isso também que daqui a pouco a gente tem um convite para vocês. É, inclusive, né, uma das coisas que me despertou aqui, revivendo os encontros, né, do que são feitas as experiências, as nossas experiências pedagógicas, se não de vínculos, de encontros, de sentimentos e sensações, e é isso, na verdade, que nós estamos compartilhando aqui, né, as nossas experiências e, a partir delas, o quanto a gente pode se desenvolver na nossa carreira, e o quanto a teoria sustenta a nossa prática, então, é um momento muito rico e de crescimento profissional, né, que pode dar um suporte muito bacana para quem está nessa fase ali, como a Samanta disse, de início, e também para quem já tem uma carreira um pouco maior, né. E também, resgatando, né, gurias, uma das nossas propostas do Labped, que é essa construção de repertório, mas também fazer circular os conhecimentos que estão sendo construídos, a gente vai ter um convite para vocês, né, Grace, para esse nosso encontro desse mês especial, aqui, o mês de agosto. O que que nós propomos aqui? Ah, agora, então, a gente precisa o quê? Ter uma experiência pedagógica, né, a gente agora quer desafiar vocês, que estão aqui participando conosco desse projeto, a praticar um pouco daquilo que a gente vem vivenciando virtualmente aqui. Então, o nosso convite é para que vocês contem um pouco sobre essa experiência formativa, como tem sido esses encontros aqui, o que que os nossos encontros mobilizou na prática de vocês, profissional ou acadêmica, né, se vocês conseguiram aplicar alguma coisa, fazer alguma brincadeira, utilizar alguma daquelas musiquinhas do nosso último encontro, reviver alguma brincadeira que nós propusemos nos últimos encontros, né, a gente falou bastante, sobre exemplos, né, interagimos lá no bate-papo, contando das brincadeiras dos brinquedos que utilizávamos lá na nossa infância, né, ou se, a partir das nossas reflexões sobre a brinquedoteca, começaram a pensar em ter uma brinquedoteca na sua escola, ou como organizar isso em algum espaço, de que maneira os nossos temas aqui mobilizaram os conhecimentos e práticas, experiências pedagógicas de vocês no decorrer desses meses. Então, nós gostaríamos que vocês pudessem relatar para nós como isso vem acontecendo. Bem, bem interessante mesmo, né, gente? Fiquem bem tranquilos que esses relatos que vocês vão estar enviando, daqui a pouco a Thais vai dizer onde é que eles estarão, como que vocês farão esse envio, eles estarão conosco, eles não serão publicizados, sem autorização de ninguém, então, assim, é um material mesmo para que a gente possa estar acompanhando e para que o LabPad também cumpra esse papel de produzir, né, então, assim, produzir esse conhecimento a partir das experiências de vocês. Então, para nós é muito importante. E eu aproveito e convido, então, Thais, para que tu nos diga como que a gente faz para compartilhar essa experiência. Então, uns recadinhos importantes. Registre as suas experiências no formulário de presença, não se esqueça de compartilhar, né, conosco essas experiências que o curso LabPad está proporcionando para vocês. Vocês têm o prazo até 29 de agosto, né, é muito importante vocês preencherem, porque para ter o certificado, né, é preciso ter 75% da presença. Então, a gente espera que todos vocês compartilhem tudo o que vocês estão vivendo e no que vocês estão usando. Vai ser muito legal. E como nós não nos encontramos, né, neste mês agora de agosto, ao vivo, mas deixamos esse super, né, esse vídeo, esse carinho, assim, para vocês também, com saudade já, né, Graça, que estamos de nos encontrar aqui ao vivo com vocês. A gente gostaria de dizer que este formulário de presença deste mês de agosto é diferente dos outros que vocês preencheram. Então, esse convite, né, que a Prof. Graça fez para vocês e que a Thais reforça a importância do registro de frequência, para dizer para vocês que quando vocês clicarem no link que vocês receberão por e-mail, é importante vocês observarem que, diferente dos outros formulários, temos uma penúltima pergunta que não temos nos outros que fala justamente isso, um espaço para que vocês registrem essa experiência formativa que foi mobilizada aqui pelo Labped. Então, fiquem atentos para estar compartilhando conosco, é muito importante, a gente sempre faz todas as análises, a gente está sempre acompanhando o que vocês nos mandam, né, e esses feedbacks para nós são importantes para essa edição aqui do curso, como para outras edições futuras que a gente também, com certeza, pensa em estar fazendo, né. Pergunto para vocês, Graciele, Thais, gostariam de trazer mais alguma questão nessa nossa noite de hoje? Gostaria só de agradecer e desejo que essa nossa provocação toque lá nos professores que estão nos escutando e que eles tragam muitas experiências ricas para compartilharem conosco, que eu espero que ao final do curso a gente possa retomar esse compartilhamento das experiências aqui com vocês. E aos futuros professores também, né. Com certeza, então, gente, agora aqueles recadinhos de sempre que a gente pede para vocês, né, agradecemos, aqui primeiro agradeço a Graciele, agradeço Thais por estarem conosco nesse dia, podemos já fazer o convite, marquem nas suas agendas, aí dia 17 de setembro, retomamos o nosso próximo encontro, então, que vai se dar aqui ao vivo no nosso canal, aqui do YouTube do Neade Farroupilha, para aqueles que ainda não nos seguem no Instagram, né, gente, arroba pedagogia, underline frs.farroupilha, e quem tiver dúvidas também tem o nosso e-mail, labpede, arroba, farroupilha.frs.edu.br. Então, assim, muito obrigada, né, muito obrigada pela disponibilidade das colegas de estarem aqui conosco, obrigada para quem está nos assistindo, hoje esse vídeo mais enxuto, mas é enxuto porque fica aí uma grande provocação para vocês fazerem essa rodada de rememorar, revisitar os vídeos, mexer nos seus livros virtuais que vocês têm aí, e que a gente possa, então, estar mobilizando, né, estar mobilizando esse conhecimento e circulando. Quem está na mesma escola ou na mesma rede, se quiser pensar essas experiências de modo coletivo, também fiquem bem à vontade, né, então, muito obrigada, muito obrigada mesmo, desejamos aí um mês de agosto incrível para todos vocês. Até setembro. Até setembro, gente, dia 17 de setembro, anota aí, um abração. Tchau, tchau. Tchau.